Olá a todos, boa tarde. Como é que vocês estão, hein? Beleza. Que povo bonito, hein, rapaz? Então, computação forense, tendências e perspectivas no mercado. Eu podia muito bem chegar aqui e jogar conteúdo para vocês, porque é conteúdo massivo, é muita coisa. Mas vamos começar de leve? Vamos calibrar? Vamos jogar algumas notícias para vocês. A Apple Watch ajuda a encontrar suspeita de assassinato na Austrália. Como é que foi esse caso? Uma mulher, do nada, entrou em estado de morte na sua casa. Aí a polícia vai fazer a verificação, encontrou a mulher morta lá, ela é uma mulher que morava com seu marido. E aí perguntaram para o marido, ô rapaz, o que aconteceu com a sua mulher? Ele falou assim, olha, eu estava correndo, fazendo minhas atividades físicas, cheguei em casa e ela estava morta lá. Beleza. Aí o caso foi indo sem solução, até que alguém da equipe, da investigação, viu que ele tinha um hipote. E alguém perguntou para ele o seguinte, hein, você estava usando esse hipote lá no dia fatídico? O cara falou, claro, eu estava usando sim, eu não tinha usado nem para tomar banho. O cara falou assim, beleza, então passa para cá, me dê esse hipote. Aí foi feito um trabalho de perícia nesse hipote e eles viram que, nesse dia, os dados de biometria e tudo mais, dados cardíacos, não teve diferença. Então eles falaram, rapaz, correndo você não estava. E aí com isso eles colocaram o rapaz na cena do crime e ele que matou a esposa. Teve outro caso também que eu não achei na internet, a internet é gigantesca, que encontraram uma mulher morta dentro de um carro, dentro de um lago. E aí tentaram procurar o porquê que ela estava lá, se ela tinha dormido, se ela teve um infarto e morreu lá, beleza. E aí com o tempo eles descobriram o que aconteceu. Aí alguém viu que tinha um GPS no carro e resolveu analisar esse GPS. Depois que analisou o GPS do carro, eles viram que havia um dispositivo pareado. E aí com as peristas descobriram qual foi esse celular, descobriram que é de um rapaz, eu não me lembro se era esposo, quem era. E aí eles olharam os logs do GPS. Eu não sei se vocês sabem, mas esse GPS que a gente tem no telefone, é esse mesmo. Esse negócio que só serve para comer bateria no nosso telefone, ele de minuto em minuto, de 5 em 5 minutos, ele grava uma linha lá no log. Ele fala assim, olha, nesse minuto tal ele estava nessa coordenada. Então com base nisso eles viram o histórico dele da semana inteira, do GPS, que colocou o rapaz na cena do crime. Beleza. O serviço de perícia. A perícia é sempre aplicada quando houver controvérsias. O objetivo dela é obter prova ou opinião técnico-científica. E o resultado da perícia é você confeccionar um laudo pericial, um parecer técnico, para mostrar a verdade de forma imparcial e merecedora de fé. Olha, o trabalho do perito é gratificante. Porque você pode ajudar a colocar alguém na prisão, ou ajudar a não colocar essa pessoa na prisão. Olha o poder que você tem em mãos, você é um super-herói. Então a gente tem que levar em conta a frase que o tio Ben diz. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quais são as áreas de atuação de um perito? Nós temos o perito criminal, que é o funcionário público, ele trabalha para a polícia, mas não é o policial. Que é o caso dos policiais civis, policiais federais. Nós temos o perito judicial, que é nomeado pelo juiz para exercer a função naquele momento, naquele caso. Ele exerce cargo de confiança e não é o funcionário público. E temos o assistente técnico. O assistente técnico funciona da seguinte maneira. Ele é um perito, como todos os outros, só que ele é um perito para combater em cima do laudo pericial. Então vamos pegar aqui um exemplo. Um empresário alega que o seu funcionário estava vendendo códigos fontes na sua empresa. E aí o empresário leva isso para a justiça, aí o juiz contrata um perito judicial, o perito faz as análises lá, e o perito contesta que realmente sim existe, que em tais dias houveram vendas de código fonte e tudo mais. E aí esse caso prossegue. Só que aí o cara fala, não, eu não realizei venda de nada. Eu sou honesto com a minha empresa. Então aí a parte acusada, ela contrata o assistente técnico, o advogado contrata o assistente técnico, e ele pega a mídia, a evidência e faz a análise. E aí esse assistente técnico verifica o seguinte, olha, realmente houveram vendas de código fonte, houveram trocas de mensagens com conteúdos que realmente comprovam isso, mas os horários que aconteceram essas vendas, o funcionário não estava na empresa. Pronto. Todo serviço que o perito judicial gastou um mês, dois meses fazendo, foi para o água abaixo. Acabou. Uma coisa que o assistente técnico fez em uma semana, acabou com o laudo do perito judicial. E por fim, a gente tem um perito extrajudicial, que ele elabora laudos. Vamos explicar melhor. O perito extrajudicial funciona da seguinte forma. Vamos pegar o mesmo exemplo do empresário, que ele alega que o seu funcionário estava em código fonte. Então, ao invés do empresário esperar que o juiz contrate o perito judicial para fazer a análise, o empresário pode pegar um perito extrajudicial, pode contratar um, e ele faz esse laudo e já anexa isso no início da causa. E com isso, dá um boost no processo muito mais rápido. Só que aí eu estou falando para vocês que perito, perícias, o que o perito faz? O perito faz tudo isso daí, toda essa bagunça. O perito analisa roubo de identidade, pirataria, identificação de usuários anônimos, fraudes, direitos autorais, pedofilia, análise de código malicioso, monitoramento de programas, rastreamentos, crimes financeiros, recuperação científica de dados. Eu cansei de falar, mas vocês acham que é só isso? Não é. Isso aqui não é nem a ponta do iceberg. Tem muita coisa que o perito pode fazer. Por isso que só um perito não dá conta. Existem peritos de diversas classes, de diversos entendimentos, para que possam trabalhar juntos, para poder realizar uma perícia adequada. Então, nós falamos, perito, perícia. E então, qual a vida de um perito? O que o perito faz? Como é o ganha-pão do perito? É dividido em quatro etapas o serviço de um perito. Alguns autores costumam dividir essas etapas, colocar mais etapas, mas para caber aqui no slide, e para ficar algo de mais fácil entendimento, dividir em quatro etapas. Nós temos a etapa da coleta da mídia, e a coleta é um pouco complicada de explicar, porque existem vários tipos de coleta, entre aspas, porque você pode simplesmente receber um HD, um computador, um notebook, um telefone em mãos, para você realizar a perícia, como você pode estar sendo como um perito criminal, estar em uma investigação, ir na casa do suspeito, e chegar lá, junto com a sua equipe, e verificar que existem diversos tipos de dispositivos eletrônicos, e até mesmo encontrar computadores, notebooks ligados, logados no usuário do Windows, Linux. Então, existe um serviço a mais que precisa ser feito, um serviço diferenciado. Então, cabe o perito saber o que ele tem que fazer. Então, vamos imaginar aqui que nessa coleta, o perito já recebeu em mãos a sua mídia. Então, ele vai realizar o teste de integridade. Ele vai pegar a mídia, vai realizar a duplicação forense, vai tirar o hash, para verificar se não houve mudanças nos dados. Curiosidade, alguém de vocês sabe o que é hash? Alguém tem noção do que é hash? Então, vamos dar um exemplo do que é hash. Vamos supor que você tem um documento do Word, e você coloca uma imagem, você apaga uma letra, coloca um ponto, uma vírgula. Qualquer alteração que você fizer, muda o hash do arquivo. Porque o hash do arquivo é um cálculo matemático em que ele verifica a exatidão de todo o globo daquele arquivo. Então, se você colocar uma vírgula e tirar o hash de novo, vai dar um hash totalmente diferente. E o hash é a segurança do perito. Porque é o que vai dizer, olha, essa evidência sofreu alteração. Não, essa evidência não sofreu alteração. Então, é tirado o hash, feita a duplicação forense bit a bit, e é tirado o hash de novo. Depois que foi feito esse serviço de duplicação forense, é feita a embalagem na mídia original, é feita a etiquetação, e é guardado isso no ambiente propício para a conservação desses dados, e aí vamos para a próxima etapa. Nós temos a etapa do exame, em que é feita a extração e a filtragem desses dados. Mas, espera lá, um perito tem que analisar todos os dados, não tem? E se eu filtrar um dado que talvez seja evidência, a comprovação que nós queríamos? Então, vamos lá. A gente não compra um HD, um computador hoje, com 80 gigas de HD. A gente compra hoje um notebook com 1 tera. A gente compra um computador hoje com RAID e por aí vai. Compra celular com 256 gigas de armazenamento, com um perito analisando 1 terabyte de dados. Você sabe o que é analisar 1 terabyte de dados? Você fica um ano analisando isso e você não termina. Então, o perito tem que utilizar de auxílio, de ferramentas, para que consiga filtrar os dados sem que não filtre coisas que ele talvez não precisava. Então, é utilizado ferramentas. Mais para frente, eu vou mostrar as ferramentas para vocês. Então, após a extração e filtragem desses dados, nós vamos para as informações, que são as análises, onde nós fazemos a identificação e correlação de informações. Então, o empresário acusou o funcionário de ter vendido os códigos fontes. Então, o perito vai analisar os dados para tentar cruzar a fim de tornar isso informações. Porque, por exemplo, você ouvir falar que está fazendo 30 graus aqui em Porto Velho. O que significa 30 graus para você? A não ser que você entenda o que é grau, Celsius, Fahrenheit, não significa nada. Então, você precisa ter o entendimento de vários dados para você formar informação. Então, vamos pegar um exemplo aqui para explicar o que é dado e informação. Vamos pegar um exemplo aqui dos supermercados do Walmart, lá para fora, no exterior. Eles verificaram que toda semana havia um pico de vendas de fraldas. Aí, eles resolveram procurar. Ué, por que havia esses picos de vendas? Analisando, eles viram que era toda sexta-feira à noite que havia esses picos de vendas de fraldas. E, analisando mais ainda, analisando as faturas de cada uma dessas fraldas, eles verificaram que quase na totalidade haviam cervejas nessas fraldas. Aí, eles viram que, poxa, então são os pais que vão para casa sexta-feira à noite e compram a cerveja para dar aquela calibrada. Então, eles resolveram colocar a cerveja e as fraldas, uma do lado da outra. O que isso virou? Virou que o aumento de venda de cerveja sexta-feira à noite subiu de forma astronômica. E vocês sabem que emprego surgiu com essas brincadeiras aqui? O Big Data. Então, voltando. Então, nós fizemos essa correlação. Então, nós vimos que existem e-mails, porque o e-mail existe um remetente, um destinatário, um assunto, um anexo. E o perito vai verificando isso. Ele vê que mandava isso para uma pessoa, via que eram códigos fontes, viu que estava zipado, ele viu as pastas em que ele zipava isso mensalmente. Então, o perito acha a primeira evidência e vai seguindo as migalhas de pão. Ele vai encontrando as correlações até formar uma árvore do acontecido. Porque você encontrar uma evidência só, talvez não incrimine. Então, você tem que encontrar o globo, todo o contexto, para o trabalho do perito não ser jogado fora. E aí, você faz a reconstrução de tudo isso que você encontrou, que é o que eu falei. Você montar essa árvore de informações. E, por fim, o perito chega na etapa dos resultados obtidos. Ele pega tudo o que ele já fez, tudo o que ele conseguiu entender, analisar, absorver, e confecciona um laudo. Nessa confecção desse laudo, ele vai falar, olha, foram encontradas tais coisas. E aí, no laudo, existem os quesitos. Os quesitos nada mais são do que perguntas. Então, vai chegar numa pergunta, sei lá, no quesito 5. O juiz fala, havia evidência de vendas de código-fonte? Aí, o perito vai falar assim, sim, haviam ou não. Acabou. Para o perito, não existem, talvez, ah, sei lá, não. É sim ou não. Sempre objetivo. Então, sim, foram encontradas tais. Não, não foram encontradas. Apenas isso. E aí, durante a sua análise, você talvez tire prints de imagens, prints de e-mails. Você pode pegar os e-mails e guardar isso para mostrar isso no caso. Então, você pega tudo o que você conseguiu, coloca numa pasta, coloca num DVD, e anexa isso no seu laudo. E vocês viram um negócio aqui embaixo chamado cadeia de custódia, que está englobando tudo isso daí. Eu não falei nada sobre cadeia de custódia. E o que significa cadeia de custódia? Olha, cadeia de custódia é o GTA V com cheats, de imortalidade. O cadeia de custódia é aquele escudo do joguinho lá que não passa nada pelo escudo, sabe? A cadeia de custódia é o Everest, o Monte Everest. É a muralha da China. Sério. É tudo isso que eu falei multiplica por infinito e além. É isso que tem que ser a nossa cadeia de custódia. A cadeia de custódia nada mais é do que do início ao fim de todo esse processo você documentar o que você fez. Você vai falar assim, olha, na coleta eu recebi a evidência no dia tal, na hora tal, eu recebi de tal pessoa e não havia uma marca de danificação, era do modelo tal, de tal tamanho de armazenamento e por aí vai. E aí você fala que você fez a duplicação, como é que você fez, que ferramentas você usou. E você fala assim que foi armazenado, embalado, etiquetado com o número de etiqueta tal, foi armazenado em tal lugar, você tira a foto, anexa isso no laudo. Aí você fala que no exame você usou a ferramenta tal para fazer a extração, a ferramenta tal para fazer a filtragem, na análise, como é que se fez essa identificação, que ferramentas você usou para identificar, como você fez essa correlação. Então, tudo que você faz, você tem que documentar. Porque na hora que chegar isso no caso da justiça, na justiça, o que os advogados vão bater em cima é na sua cadeia de custódia. Então, se você esqueceu de que código que você usou na etiquetação, ou se na integridade se fez alguma coisa errada, qualquer coisinha vai quebrar a sua cadeia de custódia. É como se você tivesse uma grande cela cheia de preso e você esqueceu de trancar. Vamos fazer uma arrastão e vamos fazer isso com o seu lado que você demorou três meses para fazer. As ferramentas. Parte legal. Nas ferramentas, nós temos vários tipos de ferramentas. Nós temos as suítes forenses, que são compiladas de um monte de ferramentas para poder auxiliar o perito. Por exemplo, fazer OCR de imagens. OCR de imagens é o quê? É você pegar uma imagem que contenha textos e aí o OCR tira os textos e indexa isso no arquivo e se você pesquisar, por exemplo, você coloca uma imagem lá com um gato e você escreve Campus Party. E se você fizer o OCR e digitar lá no indexador Campus Party, vai ter uma correlação com aquela imagem. Então, isso é o OCR. Ele faz descompactação de arquivos, analisação de criptografia e por aí vai. Data carving, que é poder recuperar arquivos deletados. Então, um monte de coisa. Dentro deles, nós temos o iPad, que foi desenvolvido por um perito federal, o Luiz Felipe da Cruz Nassif. E com o tempo, outros peritos se juntaram na causa. Nós temos o Encase, o FTK, o Autopsis e o Slave Kit. O Slave Kit e Autopsis são a mesma coisa, da mesma empresa. A diferença é que o Slave Kit é por linha de comando e o Autopsis é por interface gráfica, algo mais amigável. Nós temos as suites e também nós temos as ferramentas avulsas. Uma delas é desse rapaz aqui, que é Nirsoft, que não está aparecendo aqui, mas ele criou um site chamado Nirsoft, que tem um compilado de um monte de ferramentas. Isso daqui não são as ferramentas, isso daqui são as sessões de ferramentas. Cada sessão tem 20, 30 ferramentas para poder te ajudar. Então, tem recuperação de senha, monitoramento de redes, utilitários para você verificar históricos de navegação. Se você acha que, indo lá e deletando seu histórico de navegação, você pesquisando sobre onitorrincos, o sistema digestivo de onitorrincos, você não da letra. Você acha que da letra, mas fica salvo isso no seu computador. as ferramentas de e-mail offline, utilitário de desktop, ferramentas de sistemas freewares e por aí vai. Temos também uma ferramenta específica que são de extração e recuperação de dados. Tem o PhotoHack, que ele foi feito principalmente para poder recuperar imagens, mas com o tempo ele foi utilizado para poder recuperar diversos tipos de arquivos. Existem, atualmente, ele consegue recuperar mais de 230 tipos de arquivos. É muita coisa. E o bom dele é que, por exemplo, eu só quero recuperar um tipo de arquivo com uma assinatura diferente. Então, ele vai, vamos supor, eu quero recuperar arquivos .dbi, sei lá se isso existe. Então, você coloca essa assinatura desse documento e ele só vai procurar isso numa mídia, sei lá, 3 teras. É muito bom. Temos o Forimosh, o Scalpel, o Recuva, que esse aqui é para Windows, e o Seven Data Recover Switch. E também nós temos os sistemas operacionais forenses. Isso aqui é show de bola. Tem o Kine e o Deft. Eles são o quê? Você coloca eles para botar no seu pendrive, no seu CD, no seu DVD, e aí eles não montam os seus dispositivos no seu computador, porque nós não podemos alterar a mídia. Então, nós rodamos, esse sistema operacional pelo pendrive, pelo CD, e aí você consegue montar, colocar detalhadamente se você quer montar esse HD ou aquele outro HD, ou se você quer montar um pendrive que você acabou de conectar. E o legal é que você pode montar ele somente como leitura, o que a gente quer, a gente não quer alterar nada, a gente só quer ler dados. Então, eu só monta como leitura, se você quiser colocar um arquivo, alterar, você não consegue, ou como leitura escrita, para você fazer outras coisas. E eles não fazem só isso. dentro deles tem já um compilado de ferramentas. Então, essas ferramentas que eu falei para vocês, tem tudo aqui dentro. Então, tem ferramentas de extração de dados, recuperação, análise, análise de rede. Cara, é muita coisa, é uma infinidade. Tem mais de 200 ferramentas de recuperação dentro de cada um deles. Só que a maioria é por linha de comando. Então, você tem que dar uma estudadinha, tem um help dentro de cada programa, é só você analisar. É bem simples. E beleza. Quais são os desafios da computação forense? Nós temos a computação nas nuvens, que vamos pegar o exemplo do Google Drive. Google, paga nós, por favor. No Google Drive, você pode fazer documentos. Por exemplo, esse PowerPoint, esse slide aqui, eu posso ter feito no Google Drive lá e não ter passado em nenhum momento para o meu computador. Eu faço documentos, apresentações, planilhas, tudo na nuvem, na minha nuvem pessoal. Então, o que o perito vai analisar? Não tem o que analisar, porque está na nuvem dele, não passou pelo computador, ele não criou pelo Word. Ok? Então, você teria que acessar a conta dele, mas você não pode, você precisa ter permissão judicial. Tem inteligência artificial, que isso daqui é uma dor de cabeça. Cada um desenvolve a sua própria inteligência artificial. E o que você vai analisar em inteligência artificial? Inteligência artificial é dados mutáveis a todo instante, são tomadas de decisões, ações, e aí você tem que analisar os logs, o que ele foi feito, o que ele fez. Se você tiver acesso aos códigos fontes, você tem que ver se é o programador que mandou ele realizar aquela ação em determinado momento, ou se foi ele que quis realizar essa ação. É uma loucura. Temos dispositivos virtualizados, que é a mesma coisa da computação forense. Porque você pode, por exemplo, tem um VirtualBox, que ele faz virtualização de discos, então você pode instalar o VirtualBox no seu pendrive, criar uma máquina virtual no seu pendrive, e aí você faz todo o seu processo lá, você abre a sua máquina virtual pelo pendrive, pesquisa lá sobre o sistema digestivo dos monitorrincos, e você fecha a máquina virtual, desliga, tira o pendrive, e cadê a evidência? Não está no computador, está no seu pendrive. A gente precisa do seu pendrive para poder analisar esses dados. O máximo que você pode conseguir é na máquina hospedeira, é encontrar que houve uma conexão daquele pendrive naquele momento, e que foram abertos tais arquivos, mas você não tem dados, não adianta muita coisa. Tem a internet das coisas, que isso daqui é uma dor de cabeça para a gente. Porque os computadores, nós temos sistemas operacionais, é o Windows, o Windows é tudo igual, o Linux é tudo igual, então a gente sabe aonde procurar, o que procurar. E na inteligência artificial, e na internet das coisas, nós temos carros com uma arquitetura diferente, com uma forma de você analisar diferente, temos relógios, tem uma luz que liga sozinha, um sensor de temperatura ali que detecta quando você está e muda sozinho, você tem assistentes pessoais que sabem a sua agenda de amanhã, já fala para o Uber que amanhã está horário para te buscar, já manda o seu terno ficar pronto lá na lavanderia. Então, como é que você faz a correlação de todos esses dados? É um sufoco, porque você precisa entender de cada uma de cada um desses tipos de dispositivos. Nós temos a criptografia, que atualmente não falamos mais em quebrar a criptografia, porque para você quebrar a criptografia hoje, você tem que demorar, sei lá, dois anos, uma década, isso juntando todos os computadores da Terra, todos os dispositivos de processamento, você não consegue mais quebrar a criptografia hoje, dependendo da criptografia. Mas, isso vai mudar logo, logo, porque nós já estamos falando em computação quântica, nome bonito, computação quântica, só que na prática é mais bonito ainda, porque a computação quântica consegue quebrar uma criptografia de hoje em questão de segundos, minutos, talvez até alguns meses. É fantástico a computação quântica, mas até que isso não chega, já estão procurando formas de melhorar a criptografia para quando chegar a era da computação quântica. Nós temos o Biodi, que é o Traga Seu Próprio Dispositivo. Alguém aqui é analista de redes, mexe com redes? Isso daqui é o inferno na Terra. Isso daqui é o chão pegando fogo e você andando por cima. Porque é o funcionário que leva o seu computador, que toda semana formata, que, sei lá, troca de computador toda semana, leva o computador do vizinho, do filho, cheio de coisa, para poder contaminar a sua rede. Como é que você controla isso? Não tem. O analista de rede fica puto com isso. E para a gente que é perito, também é ruim, porque nós temos que fazer entradas temporais do que foi feito na empresa, o que foi feito dentro de casa e por aí vai. Agora, ah, eu gostei, achei interessante, eu quero trabalhar com perícia. Como é que eu faço? Tá, então, esse aqui é o mercado de trabalho em 2017, pela Associação Brasileira de Criminalística, ABC. em 2017, haviam 6.500 peritos que trabalhavam nos institutos estaduais de perícia, só que o recomendado era 38 mil. E estávamos com déficit de 30 mil peritos. Só que vocês pensam, ah, 30 mil, nesse Brasilzão de meu Deus, que é gigante, é quase nada 30 mil. Então, calma, vamos falar sobre esses 30 mil. isso daqui é a quantidade de advogados que nós tínhamos em 2017. Um bilhão, um milhão, 48 mil, 189 advogados no Brasil. É, essa brincadeira aí. Ao todo, no fim de 2016, nós tínhamos 79 milhões, 662 mil, 896 processos. É, é tudo isso de processo. O que dá um advogado para cada 196 habitantes e 76, em média, dá 76 processos por advogado. Então, um advogado para cada 196 habitantes. E perito é, no mínimo, um perito para cada 5 mil habitantes. só que isso aqui é dado de 2017. Vamos pegar dados de hoje? Hoje, pelo último censo do IBGE, no Brasil, nós temos 209 milhões de pessoas. É, somos a quinta maior população do mundo. Então, fazendo aquela continha básica ali, 209 milhões dividido por 5 mil, dá 41 mil e 800 peritos que deveriam ter para ter a recomendação. E, gente, recomendação é a quantidade mínima da mínima possível para se trabalhar. Isso aqui são dados digitais em volta do mundo em 2018. Agora, em 2018, nós temos mais ou menos 7.500 bilhões de pessoas, 155% dessas urbanizadas. Nós temos 4 bilhões de pessoas com acesso à internet. Nós temos 3 bilhões de pessoas que são ativos em redes sociais. Nós temos 5 bilhões de pessoas que têm telefones únicos. Não estamos levando em consideração pessoas que têm dois, três telefones. e quase 3 bilhões de pessoas que usam seus telefones para acessar as redes sociais. Então, gente, milhões, é cacetada de dados feitos em milésimos de segundo. A cada milésimo de segundo, nós estamos produzindo dados, são muitas informações. Então, quanto mais dados propagam, mais coisas podem acontecer, correto? Então, esse dado aqui, um relatório global de fraude e risco feita pela Croll, foi feito em 2016. Eu não encontrei mais recente, infelizmente. Mas, em 2016, essa empresa constatou o seguinte, 82% das pessoas entrevistadas relataram pelo menos um incidente de fraude. 85% das pessoas disseram que sua empresa sofreu algum tipo de cyberataque, perda, roubo, ataque a informações. E 68% dessas pessoas relataram ao menos um incidente de segurança. Gente, esses dados aqui não é só de pessoas que estavam vendadas dentro da sua casa assistindo Upa Upa. Não. Essas pessoas que foram entrevistadas são empresários do mundo inteiro e que chegou nessa situação. E isso foi em 2016. Nós estávamos com 82% de relatos, de causas. Hoje, em 2018, deve estar para 90%. Opa. Então, eu não sei se vocês conseguem ver o que eu estou vendo, mas se eu consigo passar isso para vocês, olha, que emprego que você pode estar que vai te dar 90% da faixa para você poder trabalhar. E o trabalho de perícia você faz em qualquer lugar do mundo, porque é tudo Windows, é tudo iOS, é tudo Android, OS X, ok? Então, você tem, olha só a possibilidade, você não precisa só trabalhar aqui no Brasil, é só você entender um pouco de inglês, usar o Google Translate que você faz perícia, sei lá, em qualquer lugar da Europa, na China, no Japão, é tudo igual, é tudo o mesmo lugar, é só você saber onde você quer achar as coisas, você vai lá e acha. Então, é isso, a palestra, que são os contatos, se tiver alguma dúvida, eu posso responder os e-mails para ajudar. E é isso, alguém tem alguma pergunta? Tinha que falar meio rápido aqui, eu nem sei quanto tempo eu gastei. Oi, opa, está falando agora. Boa tarde, eu queria lhe ter uma pergunta, quais são os requisitos para ser perito e, no caso, quem poderia ser perito? Qualquer pessoa pode ser perito, qualquer pessoa mesmo, você precisa ter só, no mínimo, a sua graduação. Então, se você faz sua graduação tecnológica, por exemplo, de dois anos e meio, em análise de informação, em engenharia da computação, qualquer coisa relacionada à informação, você já pode trabalhar como perito. Você não precisa fazer pós, você não precisa fazer mestrado, doutorado para ser perito. É só você ter sua graduação e querer ter um entendimento, querer estudar um pouquinho, utilizar essas ferramentas que eu falei, dar uma pesquisada que você pode se tornar perito. Qualquer um pode se tornar perito, é apenas querer se tornar um, com dedicação. Mais alguém? Mais alguém? Com dúvida? E como eu começo? Eu estudei, eu estou, terminei minha graduação de uma estudada, olhei as ferramentas como eu começo? Agora. Bom, você pode começar olhando alguns vídeos na internet, por exemplo, de como realizar, por exemplo, o legal é o seguinte, não comece usando ferramentas, comece entendendo como eu acho as coisas. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas tem como a gente saber como é que a gente acha as miniaturas. Vamos supor, você vê lá as suas imagens, você abre uma pasta com imagens, e tem como a gente saber se você viu essas imagens no computador? Tem como, porque com todas as imagens que você visualiza, o Windows guarda isso no arquivo e mostra as miniaturas que você viu. Então, coisas que você viu há um ano atrás, você olhando nesse arquivo, você consegue ver o que a pessoa visualizou de imagens. Não é uma ferramenta, você abre a ferramenta e a ferramenta te dá isso, pronta. Então, é interessante você aprender como achar essas informações, onde o sistema grava isso. Alô, alô, oi. Se você quiser, você pode me mandar um e-mail que eu te explico as migalhas de pão para ver como é que você pode começar, o que você pode aprender. Eu te mando umas apostilas para você começar a gatinhar. Boa tarde. Boa tarde. Eu sei que você mostrou ali alguns dados a respeito do mercado de trabalho para o perito. Pelo menos no meu entendimento, pequeno, grande parte dessa perícia, pelo menos quando falo em perito, normalmente, já me vem a imagem de órgão público, seja normalmente policial, seja perito federal ou perito estadual. Mas no caso da iniciativa privada, um mercado de trabalho para perito em si, ele realmente existe essa necessidade tão grande e como é que eu faço para me inserir nesse mercado, para ganhar visibilidade. Eu vejo que você tem a camisa da IPOG que oferece o curso de graduação para isso e forense. Isso. E, assim, como é que eu faço para me lançar nesse mercado, independente da carreira pública? Entendeu? Vamos dizer, fiz a pós-graduação e falo, pronto, me sinto capaz de que eu me inserir no mercado. Certo. Quais são os passos que devem ser tomados? Olha, a gente pode resumir isso como marketing, porque como é que as pessoas vão saber que você faz esse serviço. Talvez o seu vizinho que precisa desse serviço não saiba o que você faz. Então, é bom você fazer cartõezinhos, fazer um site, explicando, por exemplo, qual é o seu sobrenome? Oi, Moraes? Borges? Então, você pode fazer um site chamado Perito Borges e ir lá, você colocar o trabalho que você fez, mostrar como você usa as ferramentas, ir em fóruns, mostrar sua carta do que você faz lá. E aí, quando chegar no fórum, caso que precise de você, eles vão te chamar, você pode se cadastrar no TJ, no TRT, que tem uma área específica para peritos, você se cadastra lá e quando eles precisarem, eles vão chamar você. E é isso. Resumindo, é marketing. Você precisa mostrar o que você sabe. Então, você tem que achar meios de se mostrar. E sim, existe... A necessidade é muito grande, muito grande mesmo. As pessoas só não sabem que a gente existe. E, só para mostrar que eu vou estar aqui rapidinho, o único que é concursado é o primeiro, é o perito criminal. O resto aqui é tudo pessoas físicas. Você pode ser tanto pessoa física como você pode fazer uma empresa com seus amigos e trabalhar nessas... Aqui, em tudo isso aqui, vocês têm toda essa parte que vocês podem trabalhar. Então, o espaço é muito grande. Você precisa fazer concurso, você pode abrir uma empresa ou com pessoa física, você pode fazer perícia. Boa tarde. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu. Boa tarde. Ah. Gostaria de saber qual é a relação da computação forense com a questão da defesa cibernética. Olha, a defesa cibernética, a gente vê como uma série de funções, uma série de processos que você precisa fazer para poder manter o seu ambiente seguro. Então, você quer manter o seu ambiente de trabalho seguro. Você precisa ter uma rede, ter algum controle disso, ter controle de acesso, controle do que você pode ou não acessar. Então, a computação forense é mais reativa. Então, você vai ser um perito que vai reagir quando alguém chamar você. Mas você pode ser um perito interno em uma empresa em que constantemente gera relatórios, você vê esse pedaço aqui da empresa está falho, a vulnerabilidade, o perito pode atentar a isso, o perito não pode só trabalhar como cais judiciais, ele pode trabalhar na empresa para analisar se há alguma vulnerabilidade e por aí vai. É só a questão de você se aprofundar, saber como trabalhar com redes, para você conhecer essas vulnerabilidades e ajudar a empresa. Mais alguém? Só isso? Então, obrigado a todos por terem aguentado aqui todo esse tempo e até a próxima.